Fala galera! Beleza? É nóis do Ronco da BT07! Uhul! Gente, obrigado aí mais um vídeo com a... com a Cretira E já toda equipadinha E vamos lá, vamos embora pra casa, porque nós estamos passando em frente do nosso trabalho Mas ainda não estamos trabalhando, temos que ir lá em casa pegar outra moto pra gente começar a trabalhar Estamos voltando a oficina, por aqui é o melhor caminho que eu acho, né? Corta por dentro, melhor do que ir por fora Faixa de pedestre aqui, vocês sabem, tem que parar No grau! Que isso, cretina! Não faça isso em casa, só faça na rua mesmo Meus amigos, o videozinho de hoje eu queria falar com vocês aí sobre um assunto legal Que esse dia eu tava pensando comigo mesmo Falei, nossa, seria legal eu fazer um vídeo falando sobre isso Porque as pessoas saem do Brasil, né? Com a expectativa lá em cima Quando chega aqui toma aquele choque de realidade, né meu? Ah Rafa, por que você tá falando isso? Eu tô falando isso galera, porque esse dia eu tava reparando, sabe? Porque como eu já decidi viver aqui, morar aqui, já tô acostumado a morar aqui A gente sabe enfrentar as dificuldades, né? Os altos e os baixos, a gente já sabe o que o país tem pra oferecer A gente sabe como que as coisas aqui funcionam, né? Então assim, quando você toma aquele choque da realidade, você já tá preparado, né? Agora, quando as pessoas vêm do Brasil com a expectativa lá em cima, né mano? Eu sei que todo mundo hoje em dia busca informação antes de sair do Brasil Já chega aqui sabendo o que pode esperar por ele Sabendo o que vai passar Mas na prática, né? Quando a pessoa tem que pôr a mão na massa mesmo A pessoa vê que a realidade é outra Né? Vamos dar um exemplo aqui Por exemplo, as pessoas já falaram pra mim Teve pessoas que falaram pra mim Não, chegando aí, meu amigo Ah não, lavar prato, limpar chão Ah não, trabalhar 10 horas, 15 horas por dia Não tem problema não O que? Sábado e domingo? Não, moço, eu tô indo pra aí pra trabalhar mesmo Só que quando a pessoa chega aqui, mano A pessoa vai trabalhando, sábado, domingo Tem que levantar de madrugada Não necessariamente tem que lavar chão Limpar prato, essas coisas, sabe? Mas assim, pra você levar uma vida Vamos dizer, normal aqui Você trabalhar 8 a 5 na tarde De segunda a sexta Mano, você não consegue viver Porque ainda mais é recém-chegado, né, meu? Ainda mais é recém-chegado Então aqui o custo de vida é um pouco alto Aqui pra você ter umas coisas É mais caro Você tem um carro Um carro aqui não é necessário Um carro é luxo Você tem um carro aqui Você tem que ter uma renda bacana, tá ligado? Porque você vai ter que pagar seguro O carro em si é barato Mas o seguro Você vai ter que pagar as taxas Tudo certinho, entendeu? Pra você usar o carro uma ou duas vezes Na semana Ou às vezes no mês Né? Então assim As pessoas saem do Brasil Com a intenção de vir pra cá Pra morar Pra sair do Brasil Que tá ruim e tal E quando chegam aqui Elas veem que as coisas Não é como elas esperavam Muitas dessas pessoas Vendem seus bens Largam tudo E às vezes até empregos bons Eu já vi pessoas Que querendo sair do Brasil Que a mulher é gerente de banco E ele tem uma vida Ele é vendedor e tal Outras pessoas também Que tem empregos bons Tem profissão Formado no Brasil Larga e vem pra cá Submeter a fazer qualquer coisa Não desfazendo Desses trabalhos São trabalhos honestos Qualquer um pode fazer Não importa se a pessoa é formada ou não Chegou aqui vai lavar prato Vai lavar Pelo menos tá trabalhando Mas o que eu quero dizer É assim Sabe o que eu tava pensando esses dias? As pessoas vêm pra cá Decididas a fazer umas coisas Quando chega aqui Elas mudam, cara É assim Do nada Você sabe Vai, tia Larga esse cigarrinho, tia Que isso não faz bem pra sua saúde, não Tá bom? Eita, tiazinha Por que você fechou o motoqueiro? Ei, vanzinha Loirinha Loirinha, loirinha Decidiu um amigo nosso Decidiu ir embora Achou que no Brasil Vai ser melhor pra ele Moleque novo Fiquei me perguntando Mãe O que acontece? Até um tempo atrás Nós conversava com ele Perguntava sobre o Brasil Não, vim pra morar Vim pra ficar aqui Tô decidido mesmo Aqui é o lugar que eu quero Crescer Montar meus negócios E levar minha vida E do nada O cara decidiu ir embora Entendeu? Eu fiquei me perguntando Mas o que leva o cara Mudar de ideia Assim, do nada Sabe? E outros amigos meus também Que já vieram decididos A morar A viver aqui E E hoje eu converso com eles Falei Pensa em voltar ao Brasil Esse já muda a conversa Ah cara Não sei Aqui as coisas É meio difícil Aqui você é muito sozinho Aqui Você não tem a vida Miserável Igual nós temos no Brasil Porém Aqui é uma vida solitária Aí eu parei Eu falei Vou pensar um pouco Ver o que leva as pessoas A mudar de ideia Porque o país tem pra oferecer Tem Pessoa que vem pra cá Dedicada a crescer Ou um ano Dois anos A pessoa tá bem Entendeu? Se a pessoa for Dedicada Focada nos seus objetivos Tem pessoas que tem Quatro, cinco anos É empresária Que hoje Ganha melhor que inglês Aqui, entendeu? E no Brasil Às vezes a pessoa Leva a vida inteira E não consegue Ter o que ela tem aqui Em três, quatro anos Só que o que acontece As pessoas vêm pra cá De imediato Elas já querem levar Uma vida de rei Mas não é assim Pessoal Aqui você vai sofrer Com Horas de trabalho Longas Salário baixo Vai sofrer Com um pouco De discriminação Você vai sofrer Um pouco Com a saudade Um pouco não Muito com a saudade Você Se for uma pessoa Fraca da cabeça Pode até entrar Em depressão aqui Porque aqui É aquela vida Que você sai Pra trabalhar de manhã Chega de tarde Às vezes não tem uma pessoa Pra você conversar Entendeu? Os amigos Que você vai fazendo Às vezes no horário Não bate Com o seu horário De folga Então às vezes Você tá de folga Tá livre do trabalho Mas não tem Com quem sair Não tem com quem passear E aquilo ali Vai gerando Uma vida Sem graça Tá ligado? Aí as pessoas Ficam pensando assim Ah, por que que eu vou Me passar por isso Sem que lá no Brasil Eu tenho todos Meus amigos Toda a minha família Aí é que faz as pessoas Mudarem de ideia Entendeu? Eu num momento assim Eu não entendi Eu por que Eu não entendi Eu como você não gostou De Londres, cara Um lugar bacana Muitas coisas pra você fazer Mas hoje eu percebo Pelo fato de eu estar aqui Já há muito tempo Já tô calejado Eu consigo enxergar Londres De uma maneira diferente Mas se eu voltar Ao tempo aí Quando eu cheguei aqui Eu também passava Por que essas pessoas Estão passando hoje Só que hoje Essas pessoas Estão chegando aqui Já documentadas Pelo fato Não tão arriscando muito Vim pra cá Ilegal As pessoas documentadas Elas tem a opção De vir e voltar A hora que ela quer Então o que ela Ela pensa assim Meu, eu não vou ficar aqui Me matando de trabalhar Não ter uma vida legal Isso que não tem vida O pessoal fala Aqui não é vida Só chove Só faz frio Não sei o que Por que que eu vou Ficar longe da minha família Meus pais estão envelhecendo Muita gente vai embora Pelo fato dos pais Estarem envelhecendo Com medo de perder Algum familiar Alguma coisa assim Sabe Então é isso que faz Muitas pessoas Mudarem de ideia As pessoas quererem ir embora Aí eu parei pra pensar Eu vi Tomei conclusão Que é isso mesmo As pessoas vêm pra cá Com a intenção de vir Morar pra sempre Mas com Com as dificuldades Que ela vai enfrentando Vai fazendo com que Ela mude de ideia Vai fazendo com que Ela fala assim Ah meu Por mais que o Brasil Seja um país ruim Em certos fatores E tal Ainda a gente Ainda é feliz Muita gente fala Meu Tô indo pro Brasil Eu pergunto Mas por que Ah cara No Brasil Lá eu não ganho bem Mas pelo menos Eu tenho a família Tenho os amigos Tem meu Sábado Meu domingo de folga Pra mim ficar de boa Então é isso Aí é o que eu falo Depende de cada objetivo De cada pessoa Pessoas que estão Pensando só em viver a vida E curtir E tal Às vezes vem pra cá Não consegue Porque aqui a pessoa Vai ter que trabalhar Meu amigo Vai ter que trabalhar Até ela conseguir Levar uma vida normal Aqui Vai demorar anos Tá ligado É como eu falei Às vezes demora pouco tempo Mas às vezes não Né Que as pessoas Chegam aqui sem falar inglês Chega aqui É Cega Surdo e muda Né Vamos dizer assim A pessoa tem que começar De baixo Aí as oportunidades Vai aparecendo Se a pessoa For uma pessoa inteligente Ela vai pegando Aquelas oportunidades Logo em Ela tá bem aqui Né Mas até você levar Uma vida normal Aqui Pra você ter um carro Bacana Uma moto bacana Você ter uma casa bacana Pra você ter uma casa bacana Um carro bacana Uma moto bacana Essas coisas assim Bem materiais Uma vida legal Você tem que ter Uma renda legal E como você vai ter Uma renda legal Se você Não trabalha muito Né Foi até um vídeo Que eu falei lá Eu ganho muito Mas eu trabalho muito Então eu acabo Deixando de viver Às vezes As pessoas veem Eu trabalho sábado Trabalho domingo Trabalho feriado Mano Eu não tenho tempo ruim não Mas eu sei dividir os tempos Tem dia que eu pego Sábado e domingo de folga Eu vou curtir com a família Eu já tô acostumado Com essa vida Corrida de Londres Entendeu As pessoas que chegam aqui Não tá acostumada com isso Aí toma aquele choque De realidade É isso que faz com que As pessoas chegam aqui Com a intenção E vai embora Depois muda a intenção Né A intenção principal Era vir pra cá Morar aqui E depois muda de ideia Fala Não aqui não é meu lugar não Vou vazar Transitozinho hein galera Então o videozinho De hoje Dá aquele like Comente aí embaixo O que você acha Desse assunto Se você é uma pessoa Que já morou aqui E foi embora Por que você foi embora Pensa em voltar O que acontece Fala aí pra nós Beleza E qualquer outra coisa Que você quiser comentar Aí também Hashtag Rumo 100k Vamos lá galera Vamos fazer uma campanha Pra nós chegar aos 100 mil inscritos Eu quero pular de paraquedas Até final do ano Até final do ano Eu quero pular de paraquedas Será que nós conseguem? Tá meio difícil 50 mil inscritos É difícil conseguir Mas nós pode tentar Vamos lá galera Valeu É nós que voa Eu quero pular de paraquedas